Música Olá, muito boa noite, eu já estou por aqui nesta quarta-feira dia 11 de novembro está começando aqui pela sua TV Guará, o melhor plantão policial da nossa cidade para lhe deixar bem informado escreveu, não leu, tá já preta comeu, aqui no seu Ronda 23 vamos começar sempre, mandando aquele alô especial, claro tem que ter né aquele alô especial para todo mundo que acompanha a gente em qualquer ponto da cidade ou do mundo por meio do nosso portal Guará em especial o pessoal da Coab, meus amigos Roseli e Rogério que estão sempre ligadíssimos no Ronda 23 agora como é que eu, peraí, tem o pai da Juliana também que assiste a gente, vou já mandar um alô aqui para ele também o Eudes lá em Rosário o seu Zeca e a Silvângela lá no Angelim, meu amigo Neto e a Conceição também na pousada Unicamp a partir de agora, cole comigo, meu amigo e um alô também para o pessoal que manda mensagem aqui no meu Instagram, vambora lá o pessoal que manda mensagem no Instagram começa cedo aqui o pessoal mandar mensagem ó, minha querida Roseli já mandou aqui, ó, uma mensagem de voz, não tem como ouvir, aí aqui ó deixa eu ver, o Leonardo Leomar perdão, Leomar Melo disse, boa noite, boa noite, ele não, o seu programa é real e verdadeiro muito obrigada pelo carinho, Leomar a Magdalva Soares boa tarde, querida obrigada por ter mandado meu alôzinho hoje eu quero que você mande um alô especial para minha mãe, dona Antônia que está fazendo aniversário, isso foi ontem ela completou ontem, 85 anos e ela pediu também um alô para a filha Lara e o marido também, o marido dela, o Pedro amamos você, muito obrigada fico muito feliz aí com com essas mensagens, a gente fica né, muito feliz de saber porque a gente está no caminho certo aqui ó, a Lucineide Rodrigues, esse negocinho está bem aqui me incomodando, Lucineide aqui ó, boa noite Elinalva passando para parabenizar pela sua coragem no Ronda 23, quero também dizer que sempre assisto você e admiro e admiro você, peço um alô seu você é uma mulher arretada um beijo no seu coração, muito obrigada aí aqui ó, antes que eu esqueça tarja preta nas coisas ruins isso aqui, palavras da querida querida, cadê aqui Lucineide Rodrigues não disse de onde ela está mandando esse alô né a Geuse Rodrigues aqui ó boa noite, estou acompanhando minha mãe não perde manda beijos para Rosa Pinto e Tia Nazaré Pinto que estão assistindo aqui, assistem sempre aqui ó, um alô também para o seu Gerson Gonçalves lá na Coab que é telespectador assistido Coab em peso aí né Roseli aqui ó manda um alô para a gente você é muito querida vocês também são muito queridos minha querida Roseli, Rogério o... deixa eu ver aqui como é que é ó, mandou uma foto acabei de receber uma fotinho aqui do Rony Elton mandou uma foto não consigo mais abrir ó já estamos ligados direto da Cidade Operária dá um alô para minha tia Margarida também que não perde um programa seu muito obrigada viu é o... tá R. Pires mas é Rony Elton muito obrigado o pessoal da Cidade Operária também acompanha a gente Cidade Operária Anjo da Guarda é... lá na... no Bacanga um alô especial para o meu amigo Ribamar que é o... o... digníssimo aqui da querida Amandinha que faz aqui o milagre todos os dias aqui para me deixar bonita para apresentar esse programa um alô especial para todo mundo da Cidade Olímpica todo mundo que está sempre acompanhando a gente aqui no São Francisco meu querido Abraão Lincoln que também não perde e para você que manda mensagem no meu Instagram pessoal muito obrigada pelo seu carinho e se você ainda não está seguindo aproveita e já segue no arroba Elinava Cardoso é muito fácil no Instagram arroba Elinava Cardoso um grande beijo para vocês e vamos embora começar né estou aqui começando já com aquelas daquela forma que eu não gosto não dá nem não tem nem gosto de começar bem o programa a gente começa com um índice revoltante um índice revoltante falando que nos últimos dias nos últimos dias três mulheres foram assassinadas aqui em São Luís brutalmente brutalmente assassinadas uma das vítimas foi encontrada no bairro Coroadinho e as outras duas lá na região de Pedrinhas quem tem os detalhes é o repórter João Carvalho Júnior vamos ver de acordo com as informações policiais os primeiros levantamentos apontam que ela possivelmente morreu devido a um corte profundo no pescoço mas há a possibilidade dela ter sido vítima de abuso sexual antes de ser assassinada tendo em vista que as roupas de Aira Etina estavam levantadas quando o corpo foi encontrado o corpo foi desovado ali na região do Coroadinho outras duas mulheres também foram mortas no final de semana essas mulheres estavam na saída de um clube ali na região de Pedrinhas quando um carro com diversos homens um grande grupo de homens dentro do carro chegou na porta do clube atirando para todos os lados uma das mulheres uma jovem de 22 anos estava sentada na porta do clube mexendo no celular quando foi atingida pelos tiros e morreu lá mesmo no local uma outra mulher de 55 anos estava saindo de dentro do clube no momento do tiroteio quando foi atingida pelos tiros ela ainda foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos muito obrigada João um negócio terrível essa violência está terrível principalmente em relação às mulheres o número de feminicídio o número de casos de feminicídio tem aumentado absurdamente vai começar agora se eu não me engano eu vou até checar na volta do intervalo eu confirmo essa informação sobre a semana de combate ao feminicídio que vai acontecer aqui na capital com várias ações várias atividades é muito importante a gente divulgar esse tipo de ação aqui e também ajudar no combate você souber de alguém que está sofrendo violência doméstica sendo humilhada agredida diz que 190 você está ajudando uma pessoa ajudando a salvar uma vida lamentável esse tipo de dado agora a gente comentou ontem sobre o fim do julgamento do Robert Cerejo aquela imundice que matou a enteada hoje nós vamos dar os detalhes como foi que aconteceu ontem ele foi condenado a 43 anos por estuprar assassinar e enterrar o corpo da menina Alana Ludmilla de apenas 10 anos o crime aconteceu em 2017 no Maiobão e pasme esse indivíduo aí isso aí não é nem gente ainda teve a coragem a audácia de dizer no depoimento dele que a menina se insinuou para ele agora veja aonde chega a monstruosidade de uma praga ruim dessa Anny Glaucio tem uns detalhes aí o julgamento de Robert Cerejo começou às 8h40 de ontem terça-feira 10 devido às restrições de acesso ao fórum de São Luís a imprensa não pôde entrar na sala do júri de acordo com informações da assessoria do fórum participaram da audiência familiares da menina o réu promotores de justiça e dois defensores públicos responsáveis pela defesa de Robert Cerejo a primeira a ser ouvida foi a mãe de Alana em seguida quatro testemunhas dois peritos que participavam da investigação falaram em seguida por último o réu Robert Cerejo foi a júri popular e está preso no complexo penitenciário de Pedrinhas desde novembro de 2017 ele confessou o seu autor dos crimes Alana Ludmilla Borges Pereira foi morta em novembro de 2017 de forma brutal a menina que tinha 10 anos de idade desapareceu após a mãe sair para uma entrevista de emprego o sumiço durou dois dias até que o corpo de Alana fosse encontrado no quintal da casa dela e o corpo da menina tinha sinais de violência sexual e asfixia ontem no final da tarde saiu a sentença de Robert Cerejo Oliveira ele foi condenado a 43 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de feminicídio estupro de vulnerável e ocultação de cadáver praticados contra a menina Alana de apenas 10 anos é com você no estúdio muito obrigada Anne a gente sabe que infelizmente não vai devolver a vida da menina não vai não vai tirar a dor dessa mãe mas pelo menos vai aliviar o sentimento de revolta porque esse infeliz aí não ficou impune não vai passar impune vai cumprir lá os seus 43 se Deus quiser vai ficar lá por um bom tempo talvez nem saia mais fique lá talvez de lá direto no buraco eu vou para o intervalo comercial antes de falar mais doidice aqui depois você vai ver aqui servidores do Detran são presos em Imperatriz por fraudar o sistema do órgão eu volto já 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 estamos de volta e falando de coisa boa eu estou falando da nova clínica que é a sua clínica popular e acredita que o melhor remédio é a prevenção e lança promoções exclusivas a nova clínica tem tudo em um só lugar exames laboratoriais exames de imagem além de consultas com diversas especialidades médicas com preços populares de verdade e olha só tem especialidades novas alergista psiquiatra reumatologista e a nova clínica realiza também tomografia computadorizada com resultado em até uma hora para o seu conforto ultrassonografias raio-x e mamografia digital mapa router e ecocardiograma não perca tempo ligue agora mesmo e marque a sua consulta nova clínica sua clínica popular realizamos mamografia digital ultrassonografia raio-x e tomografia computadorizada com resultado em até uma hora aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia urologia ginecologia ortopedia pediatria gastroenterologia neurologia pneumologia psiquiatria e exames laboratoriais tudo com preços populares de verdade nova clínica rua rio branco 401 centro 32320549 ou 999683875 está na hora de fazer aquele check up nessa pandemia então não perca tempo passe na nova clínica que fica localizada ali perto da praça de Odoro entrando na rua da caixa econômica rua rio branco 401 centro o telefone é o 3232 0549 e o whatsapp é o 999683875 aproveita aqui para mandar um grande beijo para o Davi que é o diretor aí da nova clínica agora comentando aqui né Juninho voltando aqui mandando um alô aqui para o como é que é o nome do rapaz Antônio Pedreiro rapaz eu estou te dizendo fiquei sabendo aí Antônio que disse que tu comprou uma televisão maior só para olhar o programa Honda 23 para olhar a taja preta gostei de ver um alô especialíssimo ele está na cidade olímpica Janaína meu amigo muito obrigada pelo carinho aí é carinho especial muito obrigado e um super beijo para você Antônio e ainda comentando aqui Juninho você estava Juninho estava reclamando dos meus cabelos que prefere os cabelos cacheados mas eu recebi aqui teve uma cadê alucinei disse que eu fico mais charmosa assim gostou mais dos cabelos lisos depois eu vou contar porque eu deixei assim no finalzinho eu conto né Juninho mas agora eu vou falar de uma operação da polícia civil que prendeu em Imperatriz servidores do Detran por suspeitas de fraudes no sistema do órgão um dos funcionários que em casa um verdadeiro arsenal de armas e munições João Carvalho tem os detalhes de acordo com as informações que foram levantadas no momento em que um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido o funcionário do Detran o servidor do Detran estava inserindo dados ilegais no sistema veja bem foi pego com a boca na botija o servidor do Detran de acordo com as informações esses três elementos vinham atuando na fraude de dados no sistema utilizado pelo Detran e inclusive essa fraude aconteceu no período em que as atividades do Detran estavam suspensas no período mais forte da pandemia quando as atividades estavam suspensas esses indivíduos mexeram no sistema colocando dados por lá e mais ainda quando as atividades estavam normalizadas eles estavam inserindo dados fora do horário de expediente do órgão por conta disso o próprio Detran iniciou uma verificação e encaminhou o caso para a polícia que deu prosseguimento com investigações que culminou na prisão desses três indivíduos João Carvalho para o Ronda 23 muito obrigada João agora sim lugar de 171 é atrás das grades vacilou agora vai ver o sol não ser quadrado para largar de ser engraçadinho e a polícia militar prendeu dois suspeitos de roubo no bairro Quatrac um foi preso no anil o outro envolvido conseguiu fugir mas só que não demorou muito para a guarnição da PM capturar o Alma Cebosa já em uma mototaxi a polícia constatou também que a moto que estava com os vasilhas era roubada com eles foram encontrados celulares supostamente roubados né e apreendeu esse trabuco não é essa arma cheia de munições equipe Albatroz do 28º Batalhão de Polícia Militar parabéns pelo trabalho tem que ficar de olho nesses vasilhas que o negócio está o negócio está demais não pode dar moleza para essa ruma de vagabundo não vou para o intervalo comercial mas já já eu volto com a notícia de que um empresário foi executado a tiros no sul do Maranhão eu volto já 3 minutinhos já estou de volta e um empresário identificado como Valdinei Diniz dos Santos de 41 anos foi executado a tiros em Imperatriz no sul do Maranhão quem tem os detalhes é a repórter Anny Glauci o crime aconteceu na rua Guanabara com a avenida Dorjival setor entroncamento as testemunhas disseram à polícia que os criminosos chegaram em um carro e efetuaram cerca de 6 disparos contra a vítima sendo que 4 deles atingiram a cabeça do empresário Valdinei morreu no local os criminosos fugiram e não foram identificados o crime está sendo investigado pela delegacia de homicídios e proteção à pessoa é com você no estúdio muito obrigada Anny meu amigo está demais é complicado a gente espera que a polícia encontre os responsáveis por esse homicídio brutal e uma troca de tiros entre integrantes de facções criminosas rivais que atuam lá em Imperatriz também essa raça infeliz de faccionados mãe de Praga terminou na morte de um homem de 20 anos olha só que já era suspeito de homicídio Edivaldo Veras de Araújo foi morto com vários tiros nessa segunda-feira lá no bairro São José que fica na periferia de Imperatriz segundo informações da polícia o cidadão aí gente boa demais bom de prestar tinha várias passagens pela polícia por crimes envolvendo tráfico de drogas e até homicídio e mais esse aí que morreu era investigado pela delegacia de homicídios e proteção à pessoa e até agora os suspeitos pela morte de Edivaldo Veras não foram identificados nem vão ser certamente isso daí morreu por conta das boas obras que praticou ao longo da vida o rapaz era quase um santo tanto que a essa hora se duvidar ele deve estar tomando chazinho da tarde lá com coisa ruim lá no lugar dele no lugar de gente ruim como ele raça infeliz de faccionais meu amigo essa raça ruim aí eles mesmo que se matam eles mesmo polícia não tem nem que gastar munição não tem que gastar a máquina pública não eles mesmo já dei a ideia bota tudo dentro do estádio imenso bota tudinho ó um de cada lado até facção X facção Y deixa eles se desgraçarem acabar com tudo aqui fora não porque pode ter inocente como aconteceu na litorânea que graças a Deus não pegou ninguém foi só eles mesmo lá que se mataram enquanto não tiver morrendo inocente pode se matar faccionado que ninguém tá nem eu rir tô mentindo não né Juninho agora vamos aqui encerrar vamos ficando por aqui tava falando do meu cabelo é encontrei uma pessoa ontem Juninho que disse que conversando conversava ela não me reconheceu meu Deus não acredito que você lá em casa todo mundo ama este programa aí duas coisas o cabelo que ela disse ah porque meu Deus meu cabelo fica tão cheio volumoso com cachinhos e aí o tamanho também né porque ela disse que na televisão parece que eu sou mais alta você aí que tá me assistindo se me encorra Juninho até ou eu você aí mostra o segredo aí Juninho olha mostra o segredo aqui ó bem alta né Juninho ó são coisas que a televisão não mostra né segredos da televisão então se você me olhar assim meio média altura por aí com esses cabelinhos assim já sabe que sou eu pode falar comigo não fique acanhado viu Juninho a gente vai ficando por aqui muito obrigada pela sua audiência amanhã a gente se encontra novamente a todos uma ótima noite que seja de muita paz vem aí Hugo Reis com o Jornal da Guará tchau 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 E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti